Ele queria que eu fosse na frente dele pra ele ver o jeito que eu pedalo, tá doido, rapaz, a vergonha ia ser grande, né? É a sua vez, agora o aluno tem que mostrar o que eu aprendeu, né? Bora lá? Bora! O cara puxou o vento aqui pra fugir do pedão, né? É foda, né? Vamos lá! Não deixa o momento não, viu? Vamos lá! Ó, vem aqui agora, faz o que eu faço aqui, ó! Ó, tá vendo aí, ó! Ó, tô agindo só um pouquinho, vai ter até uma parvalinha, viu? Não entendo a mão não, não der! Pronto, vai! Bora aqui, bora aqui! Bora, bora, garoto! Viu? Vai, vai, vai! É aqui, né? Vem lá, bai! Vem lá, vem! Se você for aqui, ela tem que parar pra você! Vai, eu tô! Oi! E aí, vai! Boa! Onde é que foi, rapaz? Ah, essa pedra, né? Ih, rapaz! Rapaz, ser presenteado no 1º de janeiro desse jeito, rapaz! Isso aqui é um bom sinal pro ano! Certo! Olha aí, rapaz! Momento de superação! Boa! É pra cá? Diret! É pra cá! Boa! 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 Rapaz, essa trilha da boa demais, rapaz! Olha o buraco! Direto, como é que é? Aqui! Direto, é? Aí é! Aqui eu pego umas afeijolazinhas pra encher a barriga, e... Aqui o suplemento... O suplemento aqui é ao vivo, direto... Foi maus ali! Derrubar o professor, o cara fica de castigo! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Vixe! Ah, um buraco é esse aí, né? Agora que eu vim entender, rapaz! Ah! Ah, o... O que é que é? É, ó, o que é que é? Ah, vou... E aí, o... Ah, eu procuro no buraco! ó pessoal vamos acordar porque vocês estão dormindo demais viu, se não andar aqui dentro vamos levar a peia, tamo junto pois é, eu pensei que ia matar você de cansado e batendo de rir né valeu cara, obrigado mesmo na hora que der rir pro pessoal lá no teletro não ei, todo dia tá aberto aqui né como se não bastasse, como se não bastasse o sofrimento rapaz, o dia tá começando muito show o cara que me ensinou onde era o horto ainda tá treinando aqui, tá vindo ali vamos lá, agora eu tô mais aquecido, vamos ver se eu consigo dar o cauda não chamei mesmo é que eu pego até o tanto tipo até é que diga o tanto tipo assim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL